Pessoal, aqui quem fala é o comandante Robinson Farinasso, dos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análises militares estratégicas feitos por profissionais. Se vocês fizerem uma pesquisa com o nome de Jens Stoltenberg, tá aqui na descrição, vou deixar vários links pro secretário-geral da OTAN, vocês vão achar aí que ele tem ligação com diversas ONGs ambientais. As ONGs gostam muito do Stoltenberg e da OTAN porque elas são, na verdade, o braço fofo da aliança militar. Elas conseguem fazer o trabalho aí de inserção, que a OTAN, por ser uma entidade de combate, uma entidade militar, elas simplesmente não conseguem. Então a OTAN usa esse lado soft das ONGs para promover as suas pautas. Dentre elas, lógico, está a internacionalização da Amazônia disfarçado como uma agenda climática positiva. Olhem os links. Até mais, pessoal.